Jesus Cristo é meu Deus Único caminho a meu Deus Jesus Cristo é meu Deus Ele lavou meus pecadores Jesus Cristo é meu Deus Escuridão cai em seu nome Jesus Cristo é meu Deus Rei dos reis que proclamarei Jesus é Cristo A semelha espiritual da evangelização mundial que semeou a semente de Cristo Novamente lhe disse Com que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? É como um grão de mostarda que é a menor semente que se planta na terra No entanto, uma vez plantado, cresce e se torna a maior de todas as hortaliças com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra Jesus falou a muitas pessoas sobre o reino de Deus através da parábola do grão de mostarda Agora, vamos todos entrar nessa parábola do grão de mostarda que Jesus contou Um fazendeiro foi ao campo com sementes de mostarda A semente de mostarda é muito menor que todas as sementes da terra O fazendeiro disse enquanto semeava as sementes Sementes de mostarda, cresçam bem! Agora, o que aconteceu com as sementes vivas de mostarda que o agricultor semeou? Um dia, dois dias se passaram e com o passar do tempo, a semente começou a brotar do solo Em pouco tempo, os frutos ficaram maiores do que as outras plantas ao seu redor E foi crescendo cada vez mais até se tornar uma árvore muito grande Os pássaros voavam sobre os grandes galhos e se escendiam da árvore Muitos pássaros vieram e cantaram muito felizes à sombra da mostarda Jesus contou a parábola do grão de mostarda Na qual uma semente muito pequena cresceu e se tornou uma grande árvore O suficiente para servir de abrigo para números pássaros Assim, a semente de Cristo que tem vida, rompe tudo e dá fruto Isso é porque a semente de Cristo de Gênesis 3.15 nunca morre e é eterna Hoje, Deus escolheu e chamou os nossos remanescentes para as fileiras da evangelização mundial Que salvará as 237 países ao redor do mundo É por isso que Deus semeou a semente da vida, o Messias Cristo Descendência da mulher de Gênesis 3.15 nos corpos dos nossos remanescentes Quando Deus semeia a semente de Cristo, você se torna um filho de Deus liberto da lei, do pecado e da morte E somente os filhos de Deus podem prender e expulsar as forças das trevas e destruir as obras do diabo em nome de Cristo Agora, por que precisamos de Jesus Cristo, o Messias que veio como descendente da mulher de Gênesis 3.15? O ser humano original, criado à imagem de Deus, gostava de estar com Deus de Gênesis 3.15 como um feliz torrão de benção No entanto, Satanás que já havia vindo a esta terra como vazio, caos e trevas, apareceu em Gênesis 3 Enganou Adão e Eva que abandonassem Deus e eles caíram em pecado No final, todos os humanos nascidos como descendentes de Adão e Eva que pecaram Não tem escolha mas viver num destino miserável de destruição eterna Servindo como escravos de Satanás, que detém o poder do pecado, inferno e da morte Devido ao pecado original de deixar Deus, para resolver este problema fundamental da humanidade A palavra de Gênesis 3.15 se fez carne e veio a esta terra como Jesus Cristo, o Messias descendente da mulher E derramou seu sangue e morreu na cruz E esmagou completamente a cabeça de Satanás que rouba, mata e destrói Gênesis 3.15 Descendente da mulher Jesus Cristo completamente esmagou a cabeça de Satanás Ele também ressuscitou depois de 3 dias e agora está conosco como o Espírito Santo Assim, no momento em que aceitamos Jesus Cristo, Deus semeia Jesus Cristo a semente de vida e poder em nossos corpos E nos move da morte para a vida Portanto, os filhos de Deus devem sempre viver uma vida espiritual invisível Afim de escaparem a doença crônica da incredulidade repetida Devemos viver uma vida vitoriosa através da adoração e da oração que sempre desfrute do evangelho Hoje também colocando as palavras de adoração em nossa alma O verdadeiro rei veio e destruiu as obras do diabo O verdadeiro sacerdote resolveu todos os pecados e maldições Travando na batalha espiritual para destruir as 3 maldições através do tríplice ofício de Cristo O verdadeiro profeta abriu o caminho para encontrar Deus, a verdade e a vida E somente expulsando as forças sujas das trevas dentro de mim em nome de Cristo O Espírito Santo de Deus, mudo da antiga pessoa para a nova criação que se renova cada dia Seu Satanás sujo que hoje se recusa a adorar Me impede de orar Rouba a palavra da minha alma Para que eu ame o mundo sem sonhar da evangelização mundial Eu te ordeno em nome de Jesus Cristo Seja amarrado e expulso do meu corpo Deus semeia a semente de Cristo Poder de vida em nossos remanescentes E os chamou para se tornarem discípulos evangelísticos Que evangelizam o mundo como a semeira espiritual Então, em vez de secar o Espírito Santo em nós Continue a invocar o nome de Cristo Jesus é o Cristo Eu sou o Filho de Deus Todos os problemas acabaram Satanás saia Cheio do Espírito Santo Evangelização mundial Até os confins da terra Serei sua testemunha Ao longo desta semana Como Filho de Deus Como a semente de Cristo Os abençoa para que desfrutem dos segredos do céu De serem renovados a cada dia Deus vivo Obrigado por semear Gênesis 3.15 A semente de Cristo em meu corpo Para que eu possa me tornar seu filho Que busca seu reino e justiça Em nome de Cristo O seu Espírito Santo Deixa-me amarrar Satanás Que me enche de trevas Para que eu possa desfrutar do segredo do reino dos céus E tornar em cimeira espiritual Que dá o fruto da evangelização mundial Rezo em nome de Jesus Cristo Amém Que dá o fruto da evangelização mundial Que dá o fruto da evangelização mundial